Ao cair da tarde, nesta praça triste, contemplando as flores e ouvindo os pardais, sinto envolver-me a grande saudade da mulher querida, que amo demais. Os grandes amores que tive na vida, esta eu coloco entre as principais, mas se porventura um dia esquecer-me, eu desapareço para nunca mais. Por que eu fui conhecê-la e agora padeço? Por que, meu senhor, eu que dei carinho a tantas mulheres, mas esta será o meu último amor? Quase por acaso nós nos conhecemos, um olhar, um beijo e o amor nasceu, igual a história da bola de neve, na rampa do tempo rolou e cresceu. Sei que muita gente pode condenar-me, mas da minha vida, quem sabe sou eu, ela pode ter um milhão de defeitos, que a mulher amada, que a vida me deu. Por que, meu senhor, eu que dei carinho a tantas mulheres, mas esta será o meu último amor?